Os setores de atacado, varejo e indústria em Alagoas tiveram crescimento nominal em conjunto de 24% no mês de julho, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados do novo boletim da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. O setor atacadista teve aumento de 19% no seu total, com ênfase positiva nos segmentos representativos de atacadistas de combustíveis com 32% e de bebidas com 30%. O varejo apresentou crescimento de 27% no total, destacando os valores mais significativos de emissões no comércio varejista de veículos com 41%, combustíveis 36% e hipermercados e supermercados com 24%. O segmento industrial teve crescimento de 24% no total, tendo-se destacado positivamente entre os valores mais significativos a fabricação de cloro e alcalis, 420%, e fabricação de açúcar, 69%. O segmento industrial teve crescimento de 25% no total, tendo-se destacado positiva no total, tendo-se destacado positiva no total.